E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha, eu achei essa iniciativa muito bacana por sinal, tá? E ela vai abranger muitas fábricas, mas muitas mesmo, tá? Por que eu tô falando isso? Eu vou trazer pra você análises disso aqui, tá? E a forma que isso vai impactar. Então é aquela velha história. Futuramente, você que trabalha aqui no Japão, ou você que pretende vir trabalhar no Japão, pode ser que em algum momento na vida, tá? Pode ser que tenha que procurar essa entidade, tá? Pra, no caso, pegar uma assistência ou pra alguma futura ação judicial, etc. Mas é bacana? Pô, eu achei bacana. Por isso que eu tô trazendo pra você, tá? E por incrível que pareça, esse tipo de matéria não foi divulgada aqui no Japão, tá? Eu tô trazendo ela da Açaí. A Açaí trouxe ela, mas outras mídias não trouxeram essa matéria. Eu não sei o porquê, tá? Mas, de qualquer maneira, vamos lá. Tá? Vem contigo aqui. E antes de mais nada, eu já vou fazer a chamada. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clica no sininho, tá? Pra você receber as notificações do que acontece aqui no Japão, tá? Oito grandes empresas iniciaram, em conjunto, um projeto para apoiar trabalhadores estrangeiros e desenterrar os problemas ocultos que podem enfrentar no Japão, tá? Nessa parte serve pra quê? Pra qualidade de trabalho, excelência, tá? Pra certificações, etc. Isso é muito bacana, tá? Essa iniciativa. A Agência de Cooperação Internacional do Japão, com a sigla JICA, tá? Na JICA, governos locais e sindicatos também estiveram envolvidos no estabelecimento da JP Mirai. Tá? Então, o nome dela é JP-Mirai, tá? Que significa o quê? Plataforma do Japão para trabalhadores migrantes em direção a uma sociedade responsável e inclusiva. Então, já dá pra você sacar que a JP Mirai, tá? JP, de novo, JP-Mirai é o nome dela, certinho, bonitinho. Já anota na sua agenda aí que pode ser que algum dia você tenha que procurar ela, tá? É uma organização externa, independente e neutra. Então, você vê que o governo japonês, o Kishida, eu... Desculpa, já ia falar um palavrão aqui, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Só vê que foi uma iniciativa de parte privada, sindicatos e governos locais. Você vê que o governo Kishida mesmo não tem nada a ver com isso. Então, por isso que eu falo que certas medidas que o Kishida faz é uma... Por culpa o termo, mas é uma puta de uma hipocrisia. Da mesma forma que o Japão já tá com mais de mil refugiados estrangeiros, né? Refugiados ucranianos, só ucranianos, tá fora os estrangeiros, os outros, tá? Mais de mil refugiados ucranianos e tá reclamando de falta de dinheiro. Porque... Só que quem acompanha o canal aqui deve ter se lembrado das medidas que os governos estão fazendo, tá? E levaram, como eu já falei em outro vídeo também, levaram os ucranianos aqui, os refugiados, pra vestir kimono e etc. E dependendo da pessoa aqui no Japão, ela nunca vestiu um kimono na vida, tá? É o que eu acho uma palhaçada de ser igual. Mas é aquela velha história. Vamos tratar os ucranianos apondilói enquanto o próprio povo japonês se flote. Mas hipocrisia à parte, continuando aqui, tá? A JP Mirai é uma organização externa, independente e neutra, que oferece consultas a trabalhadores estrangeiros sobre questões como salários não pagos, problemas diários, status de visto e de saúde. Então pode ser que em algum momento você possa precisar da JP Mirai. Por isso que eu já falo pra você. Anota na sua agenda aí que pode ser que em algum momento você possa ter que precisar ajuda deles pra alguma consulta e etc. O centro, no caso assim, a JP Mirai, pode ser alcançado através de um aplicativo e outros meios, no caso telefone, e-mail, etc. Se o problema for grave, a JP Mirai apoiará o trabalhador e poderá encaminhá-lo a um advogado para eventual ação judicial contra um empregador. Lembrando, você vê que a JP Mirai, ela foi montada juntamente com governos locais e sindicatos, além das oito grandes empresas que vão custear isso. Então você vê que até a parte judicial, a parte de advogado, eles vão ajudar, eles vão fazer uma indicação ali, o que é muito bacana, por sinal, porque muita gente precisa dessa parte aqui no Japão, porque existe muita sacanagem, principalmente por parte de empreiteiras. É por isso que, como teve um amigo que falou nos comentários lá, seu canal não ganha patrocínio porque você fala muito de inflação, e eu falo muito de empreiteiras também, das safadeiras que acontecem. Então é aquela velha história, por isso que eu não recebo patrocínio. Vida que se segue, tá? Se eu não quero ser hipócrita, eu preciso falar a verdade, tá? Sem hipocrisia. Quero ganhar dinheiro? Quero ganhar dinheiro, mas sem hipocrisia também, e sem as custas de lágrimas dos outros. Eu passar informações que os outros, leve os outros a chorar. Pô, isso eu não quero, muito pelo contrário. Tá? Mas vamos lá. A Gica, que atua como a secretaria da JP Mirai, disse que o novo serviço de consulta abrangerá vários milhares de pessoas nesse ano fiscal. Incluindo estagiários técnicos estrangeiros. Sim, pode ter certeza que sim. Nessa parte eu assino embaixo. As consultas estão disponíveis em nove idiomas. Então você vê que o português está incluído. O projeto também coletará e analisará dados. As empresas participantes serão informadas sobre as reclamações comuns, enquanto os trabalhadores permanecerão anônimos. Então você vê que toda reclamação que você fizer na JP Mirai, você vai permanecer anônimo. Só que a JP Mirai vai reportar isso para a empresa. Ó, está dando problema a tal na sua empresa. O que você vai fazer? Aí é de acordo com a empresa. Ela vai tomar as decisões. A partir daqui eu gostaria que você prestasse um pouquinho mais de atenção. Por que eu falo isso? Porque existem certas informações aqui que podem levar a você a precisar da JP Mirai. As oito grandes empresas participantes incluem a Toyota Mortals, a 7 & I Holdings. Para quem não sabe o que é o 7 & I Holdings, era um antigo grupo 7-Eleven. Existe o Combine lá, a 7-Eleven era esse antigo grupo. Só que o 7-Eleven comprou algumas empresas, então ela começou a fabricar certos produtos. Então ela acabou virando um conglomerado. E nisso eles mudaram o nome deles de 7-Eleven para a 7 & I Holdings. A Jinomoto, a Mitsui Fudosan e a Hyorin Keikaku. Aqui você presta um pouquinho mais de atenção ainda. Eles implementaram o serviço como um projeto piloto por um ano, na esperança de entender os problemas enfrentados por seus trabalhadores estrangeiros nessas fábricas e seus fornecedores. Então a fábrica que você trabalha, se ela for um fornecedor para a Toyota, para a 7 & I Holdings, a Jinomoto, o Mitsui, a Hyorin, se você for fornecedor, você é um trabalhador indireto deles, mas faz parte do conglomerado, faz parte do grupo ali. Então, empresas e seus fornecedores. Então você vai poder entrar em contato com a JP Mirai, receber toda essa assistência. A Gika planeja mais tarde atrair mais empresas e expandir a meta para 200 mil trabalhadores. Então você vê que é muita gente que vai entrar nessa alçada. Se isso é, se nessa alçada, nessa primeira leva desse primeiro ano, já não alcançaram os 200 mil que a Gika está falando. Porque você vê que existem pequenas autopeças que fornecem para a Toyota. E nisso o que acontece? Entra nesse know-how aí. Você vê que os problemas enfrentados pelos trabalhadores estrangeiros nessas empresas e seus fornecedores. Uma pequena autopeça que manda a peça para a Toyota faz parte de fornecedor. Então, ela entra nessa parte desse primeiro plano da JP Mirai. É a mesma coisa. Pessoas que trabalham em bentoias, que fazem bentos para o 7-Level, entram nesse grupo fornecedores de produtos que entram para a 7-Level, entram nos produtos, para as outras empresas também. Então, você vê que é uma gama muito grande de pessoas que vão poder fazer o uso desse novo sistema de consultas para problemas para os trabalhadores migrantes no Japão. Grave esse nome. JP Mirai. Porque pode ser que você precise algum dia, caso você entre em contato com o sindicato, o sindicato não tem o Tsuiako ali para você, ou não tem o sindicato na sua região, e se você fizer alguma parte desse todo, desse esquema, você pode usar JP Mirai. Você vê que até a parte de advogados eles vão indicar. Então, o que é muito bacana. Então, o trabalhador estrangeiro aqui no Japão, ele vai ter um certo respaldo. Por que as empresas estão fazendo isso? Isso é altruísmo? Não, não é altruísmo. Mas elas querem melhorar a sua gestão em relação a pessoas. Isso é futuro. Empresas que investem na mão de obra que ela tem, elas perdem menos. Isso é fato. Por quê? Você gasta tempo para treinar a pessoa, você tem que fazer registro, e etc. Se entra uma pessoa e sai, entra outra pessoa e sai, ela está perdendo. Ela perdeu tempo em treinar aquela pessoa, que não ficou. Ela teve gastos com aquela pessoa, no treinamento daquela pessoa, gastos no registro daquela pessoa. Existe uma série de gastos. Então, para a empresa que consegue manter os seus trabalhadores, é muito mais lucro. E essas empresas têm uma certa visão, são meio visionárias nesse ponto. Em relação a outra, você vê que a Toyota está incluída nisso. Por quê? Você vê que a Toyota é uma das grandes montadoras aqui no Japão. É uma grande montadora de excelência. Eu tiro o meu chapéu para os carros da Toyota, nesse ponto. Eu acho muito bacana. Então, babo ovo da Toyota. Babo ovo da Toyota. Apesar que meu carro não é da Toyota. Mas eu babo ovo com a Toyota nesse ponto. Porque já trabalhei em uma empresa que prestava serviço para a Toyota. Então, eu já entrei em Tahara, já entrei em outras fábricas da Toyota. Já vi como é que é o sistema de montagem da Toyota, já vi como é que é o sistema de projetos da Toyota. Então, eu já vi muita coisa assim, ali dentro da Toyota. Quando o antigo Lexus, quando eu estava em fase de projeto ainda, ele nem estava sendo fabricado para o público. Eu vi nesse projeto ali dentro. O carro ganhando forma, enquanto nós íamos lá fazer reparos nas linhas da Toyota, acertar milimetricamente como é que ia ser a montagem dessa linha da Toyota. da Lexus. Foi fabuloso. Por isso que eu falo assim, eu já tive grandes experiências aqui no Japão que foram muito enriquecedores para mim. Por isso que eu falo assim, veja a situação de uma forma macro. Não veja de uma forma micro. Porque isso pode te levar a fazer julgamentos erróneos. Por isso que eu peço para as pessoas, não julguem. Fazer julgamentos com pensamentos micro, meu, te faz assim, você ser mais injusto do que justo. E nisso é aquela velha história. Você mais vai pecar do que acertar. E nisso, se você não quer pecar, não quer, sei lá o que for, não quer errar, evite julgamentos. Mas, de qualquer maneira, você vê que é um sistema novo, bacana. Então, futuramente, guarde esse nome de E.P. Mirai que vai que você possa precisar no futuro. E eu já estou trazendo isso, porque vai começar esse ano, tá? Então, é algo que já vai estar aí. Para público, para consulta. Eu acho muito bacana. Esse tipo de coisa. Então, procurem depois no Google, tá? Nas lojas de aplicativos, E.P. Mirai, quem vai estar lá. Tanto que você vê que eles abriram as consultas para nove idiomas. Então, a chance do português estar lá é muito grande, tá? Para não falar 100%. Tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo e até mais. Ups. Olha que miséria. Não quer desligar, meu irmão. É um bug. Esse bug do iPhone é uma coisa mais linda, meu irmão.